Oi meus amores, Xandio Lacração, a bicha YouTube já tá aqui gente, ai delícia, gostosa, mano é assim quando eu vou gravar, eu estou em frente ao parque aquático Ponta das Pedras aqui na cidade de Quixim, Xandio convida todos vocês turistas, quer fazer a caravana, quer fazer a excursão, você vai entrar no contato 74 WhatsApp, tá bom? 999-63-7135, gente vocês ligam e façam aquele pacote com desconto, ela já está aqui preparadíssima, ela já tá aqui dentro do parque aquático, tá bom? Daqui a pouco abre né? 10 horas da manhã já abre o parque aquático, mesmo trabalho, então já vou mostrar pra vocês gente que já tem muitas pessoas chegando no parque aquático Ponta das Pedras, ó, o tanto de pessoa, o calor que tá em Quixim, que meu amor, vem tomar aquele banho, ó, então tem os ônibus ali chegando já, muitas pessoas de fora, tem pra lá, oi dele, ai da Barra, um beijo pra todos os jogadores, meus fãs da Barra, um dia Xandio Lacração vai aí, qual o nome do time? Colégio Estadual Viana Filho, ai cadê esses boy gostoso, que eu adoro jogador, mano? Mano, então aqui na frente do parque aquático, ó, vende brinquedo pra criança, bolinhas, boias, vende sorvete lá dentro do parque, deixa eu te mostrar, é que tá fechado, vocês já viram no vídeo, ali dentro tem um, uma lojinha que vende biquíni, maiô, bola, aqueles babá, então vocês estão convidados para vir aqui ao parque aquático, Ponta das Pedras, e muita gente, olha, mano, eu vou dar uma mostradinha aqui pra eles, muitas crianças, olha, bicho, adoro, até o cachorro vai tomar banho de piscina, adoro, vamos mostrar, mano, muitos turistas estão chegando de fora, que é babado, olha, muita gente bonita, tá bom? Venha para o parque aquático, Ponta das Pedras, mano, eu vou lá ver se eu vejo os jogadores lá da Barra, daqui a pouco eu vou lá no hospital, acho que é aqueles ali, bicho, olha o tanto de gente, eita, que vai tudo tomar banho de piscina, oi amor, vocês são daqui? Olha, Central, um beijo para todo mundo, Central, vamos pegar aqui um turista que veio de Central, você é lá mesmo, eu já passei lá de ônibus em Central, vai.